A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vou olhar teus olhos porque são sinceros Guarda-me, proteja-me, que sou eu Quando te amo, sou o homem que chega a Deus Na minha viagem pelas estrelas tu terás O amor sincero, o infinito que não verás Pois o infinito são os teus olhos, meu amor E quando te amo, eu sou o homem que chega a Deus Agora pegue as minhas mãos, mas pegue com calor Você não pode recusar o meu amor que é teu Amor, perdoa aquele que está amando O mundo não é mais importante que o meu amor Quem importa saber o tempo que me espera A minha vida está em tuas mãos, senhora Guarda-me, proteja-me, que sou eu Quando te amo, eu sou o homem que chega a Deus Na minha viagem pelas estrelas, tu terás O amor sincero, o infinito que não verás Pois o infinito são os teus olhos, meu amor E quando te amo, eu sou o homem que chega a Deus Agora pegue as minhas mãos